Olha o tamanho desse camarassauro, parece um filhote, na moral. E o pior é que ele tá adulto. Ali ó, coitadinho dele. Tá dando uns gritinhos, ó, uma fêmea ainda, é dela então, né, uma fêmea. Chegar aqui perto, ó, deitou ali, ó. Ah, galerinha, chegar aqui bem na manha, mandar amizade. E aí, pequena? Não, o Tyrannosaurus Rex, gritou aqui. Não, sério, olha o tamanho. Olha isso. Ah, é muito pequeno. Tudo bem que tá deitada agora, né, mas mesmo assim, é pequeno ainda. Mas vambora, vamos deixar ela ali de boa. Vai ficar ali deitada, provavelmente tá recuperando, né, tá descansando. Tô vendo o Tyrannosaurus Rex gritando demais aqui. Mas vamos lá. Ih, rapaz, tem o Tyrannosaurus Rex aqui, loucaço, dando mordida no ar, dando uns gritos. Tá olhando pra mim. Qual é que é? Ih, foi em posição. Foi em posição. Foi em posição. Agora, mordi. Beleza. Ih, rapaz. Pelo menos eu acertei. Ele tá sangrando. Vem aqui, vambora, Rex. Vambora. Aí, ó. Aí, consegui acertar de novo. Caraca, dei mais algumas mordidas. Tudo bem. Ele pode cair de sangramento. Tem isso. Ele vai vir de novo, ó. Ó, dei duas mordidas já. Ele vai cair, galera. Ele vai cair. Tomou muito sangramento agora. Olha só, tá vindo de novo. Ah, vem aí, então. Vem embora. Vem embora. E aí, qual é que é tiranossauro Rex? Ele vai deitar. Será que ele vai deitar? Ó, eu vou chegar atrás dele aqui. Tá vindo de novo. Aí, mordido, mordido. Mordido e mordido. Ele errou. Errou tiranossauro Rex. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Só que eu tô tela 4. Ó, que isso? E aí, qual é que é? Vai ficar em pé aí? Como é que vai ser? Tá aí me encarando. Já deu uns gritos. Ah, não. Outro tiranossauro Rex. Eu não estou suportando mais. E aí? Qual é que vai ser? Tá empatado? Se deitar, eu deito. É? Agora chegou outro giga aqui. Beleza, então. Mandou amizade. Eu vou deitar. Ó, eu vou deitar. Vamos ver o que vai acontecer. Deitou também. Ó, mandar amizade aqui pro tiranossauro Rex. Cara, se virou, velho. Foi embora. Beleza. Tô dando falta daqui. Tá ligado, meu irmão? Muito bom, muito bom. Aqui é batalha justa, né, galera? A gente se toreou tudo. E agora tá aqui em paz. Agora que eu visualizei daqui, ó. O tiranossauro tem uma família. Esse tiranossauro Rex aqui. Será que ele tava protegendo apenas isso? Olha que interessante. Até o Trike chegou e fez um ninho. Eu vou me recuperar aqui do sangramento e vou sair. Até porque eu não quero treta de território. O tiranossauro Rex aqui. Tá, esse giga aqui do lado junto com o herreira. Dois herreiras, na verdade. E um Uta. Tão deitado ali do lado dele. Aí eu vou me levantar e ir embora. Tem umas carcaças ali agora que eu vi. Dá pra gente comer se ficar com fome. Mas tô de boa. Vamos só recuperar isso aí. Ih, rapaz. Já tô escutando aqui, ó. Já tem bicho aqui em volta. Bom, já consegui me recuperar aqui do sangramento. Acabou de passar um tiranossauro Rex. Outro tiranossauro Rex. E felizmente ele parece ser do bem. Parece ser um cara que não quer treta nem nada. E a gente aqui vai indo tranquilamente na paz. Tranquilidade. Ele entrou aqui na esquerda e foi pro meio do mato. Então eu espero que ele fique por ali mesmo. Já tô enxergando. Ó. Ele gritou aqui do lado. Olha lá ele, ó. Olha lá ele. Achei humilhante. Ali na frente já tô vendo um Triceratops. Ele está vindo na minha direção. Mas como eu estou totalmente machucado aqui. Vai ser complicado lutar contra ele. Eu também não tô com fome. Então, de boa. De boa. Eu vou mandar amizade até pra ele aqui, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, mandou também. Beleza. Ó, de boa ele. Tranquilo. Ah, olha lá o Baryonyx. Tá vindo também na nossa direção. Mas eu não tô com fome. Esse aí eu vou zoar, galera. Já que é carnívoro, eu vou zoar. Ó, se liga. Chegando aqui bem do lado. Já sentiu a maldade, ó. Ó. Ó, 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 ó. Calma, cara. É amigo, é zoeira. Engraçadão você, hein. Realmente, um comediante nada. Olha, acho que é verdade. Ela, na verdade, porque é uma fêmea. E tá correndo. Que, sério? Na moral. Caraca, galera. Que isso? Ah, não. Será que pegou? Nossa. Morde. No, deita, 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 deita. Que isso? Eu fui brincar com o Bary. E ela veio pra cima com tudo. Ah, não acredito que agora eu vou ter que ficar deitado aqui e recuperando os sacramentos. Ha, tá de brincadeira. Agora está se aproximando um sucumimo e um teresinossauro. Eu não sei se eles estão tretando entre si porque o teresinossauro tá ameaçando, mas... É, galera. Eu ainda tô deitado aqui. Com o sacramento. Então, se quiserem me atacar, eu já era. Eu vou ter que me defender de alguma maneira, mas eu nem sei que jeito que tá a minha vida de fato. Ela tá tela 4, tela final. Mas, será que se eu me levantar, eu caio? Não sei. Amigo, amigo. Aqui, brother. Brother. Aí, acabou. Beleza. Passou aqui. Pode comer. Fica tranquilo aí, sucumimo. Pode ir se alimentar. Aí, ó. Pronto. Ah, correu pra lá. Eu tô achando meio esquisito isso com o mimo. Sabe por quê? Porque eu tava deitado, aí ele se aproximou. Eu me levantei, mandei a amizade sair e ele foi embora. Ele nem tentou comer a carcaça. Sabe o que eu acho? Eu acho que ele queria me atacar. Eu acho que ele queria. É? Agora chegou um Carnotauro aqui. Não, o Carnotauro eu não vou deixar. Vou ameaçar ele. Ó. Ó. Toma. Se bem que é a última vez que eu fiz essa zoeira aí, o cara veio pra cima de mim, né? E olha o que aconteceu. Tá caindo aqui agora. Então, vamos se alimentar. Vamos comer. Aí, se alimentando bem. O Terezinossauro tá ameaçando todo mundo e a todos. Tá nem aí. Mas, ok. Segue a vida. Ih, rapaz. O que que é isso? Manda amizade. O Terezinossauro começou a morder o vento. Tá nervoso, meu amigo? Tá nervoso? Tô chegando aqui, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Olhou pra mim. Ó. Não, velho. Não. Nossa. Ah, galera. Sério mesmo. Sério. Isso. Na moral. Precisava fazer isso, Giga. Precisava. Acabou com a vida do Yellow, Giga. Por nada. Tá louco, galera. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui. Infelizmente, a gente foi traído pela própria espécie. Mas acontece, né? Aí no mundo dos dinossauros. Valeu a todos. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. E também para ajudar o canal a crescer ainda mais. E muito obrigado a todos. Valeu. Fui. E abraço. Eu reencarnei aqui agora como o dinossauro mais apelão de todos. Eu cheguei aqui para ver se o Giga ainda está na redondeza. Era bem aqui, pessoal. O cara fugiu, velho. Ele não está mais aqui. Nem a minha carcaça está aqui mais. Já está bem de noite agora. Eu vou tentar ver se eu encontro ele. Vamos sair correndo por aqui. Vou dar uns gritos até. De repente, ele foi para a doca. Porque, geralmente, os dinossauros tendem a ir para a doca mesmo. Vamos lá, né? Vamos correndo. Já está ficando de dia, será? Não sei, galera. Não sei. Acertou. Vamos correndo aqui a toda velocidade. Será que ele está na doca? Ah, não é possível, velho. Ele comeu a carcaça tão rapidamente. O que eu acho, na verdade, é que ele simplesmente nos eliminou e aí saiu. Nem comeu, tá ligado? É, galera. Não precisava ter feito aquilo. Vamos ver se eu pego ele e dou um chute assim, ó. Aí ele vai ver, galera. Isso aqui, ó. Isso aqui para ele. Certamente que sim. O cara está vindo na minha direção aqui, ó. Opa! Calma aí, Carnotauro. Olha o Carnotauro, velho. Sai, bicho. Sai da cola. Sai daqui. Olha o cara atrás de mim. Ah, não. Agora ele vai ver. Toma. Toma. Ai, meu Deus. Você acertou. Vamos embora, vamos embora. Nossa, que mordida. Hein? Vou ficar aqui, ó. Aqui, vamos mais para cá. Aqui, beleza. Vamos deitar. Pronto, deitei. Olha, está dando um grito. Tá, ele nem quis me seguir. Eu acho que ele perdeu de vista. Caraca, galera. Do nada, velho. Do nada o cara veio na minha direção. Bem louco. Estou recuperado já aqui, beleza? Eu estou escutando agora Diablo Seratops e também Uta Raptores aqui para trás. O Diablo está aqui na frente. Será que o Carnotauro já saiu daqui? Quero uma revanche, cara. Olha a família de Uta que tem aqui, velho. Olha isso. É uma gangue. Tem mais aqui do lado. Cadê o Carnotauro? Acho que foi embora. Será que se eu dar um chute nesse cara aqui, dá bom? Vamos ver. Como? Ficou bolado? Que brininho então, ó. Aqui, ó. Ó. Vem. Ameaça aí. Ameaça aqui. O problema é que está cheio de Uta ali do lado dele, ó. Mas beleza. Ele continua ameaçando. Vou ameaçar. Vamos ver. Vamos dar uma voltinha aqui. Calma. Ah! Não, 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 não. É brincadeira? É brincadeira? Tá, beleza. Vamos embora. Vamos sair daqui. Ai, Uta aqui atrás? Caraca, apareceu do nada. Sai, bicho. Sai fora. Só estou correndo aqui de boa. Aí, consegui fugir. Beleza. Mas ele está atrás de mim ainda, lá, ó. Eu vou embora, velho. Eu acho que não tem giga nenhuma. Não estou vendo nada. Só tem um Uta lá, ó. É, galera, a gente perdeu o Giga de Vista, infelizmente. Mas, bom. Então, a gente vai ficando por aqui. Agora sim. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Eu acho que consegui despistar ali os Uta Aptores. Está suave agora. E aí Tchau. Legenda Adriana Zanotto